Olá, no Fica a Dica de hoje eu conto como foi a minha experiência no show Sleep No More, quanto eu paguei e se eu recomendo. Eu ouvi falar muito bem desse show, então as minhas expectativas estavam bem altas, pois ele tem uma proposta diferente de tudo que eu já experimentei. Mas antes de começar, eu peço que você já deixe o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Vamos lá! Eu fui no Sleep No More no final de agosto de 2023 e eu fui lá para comprar os ingressos e me disseram para comprar online, porque a bilheteria não estava aberta. Então eu recomendo que você compre também online e eu vou deixar aqui na descrição o link do site. O ingresso saiu por R$ 124,50 mais a taxa de R$ 14,00, totalizando R$ 138,50 por pessoa. Eu fui em uma quarta-feira à noite e o local é bem estranho à primeira vista. Nem parece ser o local de um show e sim um prédio comum desses que você encontra na rua. E eu normalmente gosto de contar como foi a experiência mostrando o lugar, mas aqui isso não foi possível, pois logo na entrada eles já exigiram que nós guardássemos as bolsas e os celulares e ainda cobraram R$ 4,00 por isso. Então logo que acabou, quase duas horas depois, eu logo registrei as minhas impressões para contar aqui para vocês. Então o Sleep No More é um teatro imersivo, você vai andando ao longo de vários andares aqui no hotel, no hotel McKittrick. Na verdade você chega, eles tiram sua bolsa, tiram tudo e aí você recebe uma máscara e uma carta e nessa carta eles vão chamando os números e as pessoas vão entrando e conhecendo o hotel. Só que, na minha opinião, foi muito confuso porque você não sabe, não tem uma sequência lógica, às vezes você chega num andar e não tem nada acontecendo lá ou às vezes você chega e a cena já está no final, fora que tem muita gente, então você acaba tendo que competir para ter visibilidade do que você está vendo, tem cenas que você não entende nada, que parece que não tem nada a ver com nada, fora que tem ambientes que são muito frios, bem difíceis de ficar, então assim, na minha opinião, não foi uma experiência positiva e eu não recomendo. E aqui eu tenho duas pessoas que foram comigo e vão mostrar o que acharam dessa experiência. A gente ficou perdida, ficamos perdidas, a gente não entendeu muito bem o contexto da história. Eu acho que se tivesse ali um mínimo de indicação do que, para onde ir, do início ao fim, pegar cada cenário, a gente entenderia melhor e se a gente tivesse lido, talvez, não sei, não cheguei a pesquisar sobre a história, o contexto do teatro em si, acho que a gente teria entendido melhor. Não sei, porque não tinha nenhuma indicação aqui para falar para a gente como fazer. Então ficou meio solto para a gente, a gente não conseguiu entender direito. Essa peça de William Shakespeare, realmente eu fiquei perdida porque eu não conhecia. Eu acho que o contexto, se a gente tivesse lido antes, talvez tivesse sido interessante. Eu realmente fiquei perdida do começo ao fim, mas eu gostei muito da expressão das pessoas que estavam participando dessa peça, dos artistas. Foi fantástico nesse aspecto. Mas vocês iriam de novo? Não. Eu morri de andar e de subir escadas. Tem isso também, né? Andou e subiu escada, chega que cansou. Exatamente, porque as pessoas veem um sapato bem confortável. Lá em Nova Iorque, eu tive a oportunidade de ir ao show da Broadway, do Aladim. E esse sim foi espetacular. Eu amei do começo ao fim. E esse sim eu super recomendo. Se não for nesse, que seja algum outro show da Broadway, são todos incríveis e valem super a pena. E você, pretende conhecer o Sleep No More? Ou prefere outros shows lá de Nova Iorque? Deixe aqui nos comentários se você tiver a oportunidade de ir nesse show, me contando o que você achou ou indicando algum outro que você goste por lá. Obrigada!